Música Aqui igual os carros tem moto pra todos os bolsos né 13, 13, 20, 2010, vou rodar no interior, tá boa, os maiores aqui, 7, 300, 17, 17, 17, tá boa, 7, 300, 10, 300, 18, 18, 1,5, 160, 6,900, 2,5, 5, é inteira para a idade, umas máquinas mais novas aqui, o Tocufan 160 ali, 10,800, esse ali tá 10, 10,800, 18, 18, e a última grandona ali, 5,900, tem pouca, hoje tem pouca moto, tem pouca moto, vamos subir ali, a gente passa ali nos caminhões, vamos subindo, esse canteiro aqui, hoje ele não é ocupado, porque o Detran sempre fica monitorando, mas ele era cheio antigamente, cheio, nunca comprei nenhum carro aqui, mas já vendi alguns, pelo menos uns dois, a gente começou por aqui, demos a volta lá por trás, vamos ver se a gente encontra uns caminhões ali, fechar, completar o registro, vamos ver,